Falar de greve. Ih, lá vem o Fernando de novo com esse assunto. Olha aí, a greve dos servidores em Florianópolis. A gente acaba de receber a informação de como que estão os impactos da greve. Saúde, educação, creches bastante afetadas. E o Kaique Guede apurou tudo e vai mostrar pra gente agora os impactos. Greve da CONCAP e servidores gerais. Vamos lá, pode rodar. Florianópolis amanheceu com mais um dia de greve entre servidores da Prefeitura e da CONCAP. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, declarou que este movimento é ilegal e abusivo. Segundo o Judiciário, os servidores devem retornar às atividades em até 24 horas. E caso a ordem não seja cumprida, o Sintrazen fica sujeito à multa diária de R$ 100 mil, além de outras penalidades aos grevistas. No centro de Florianópolis, onde a coleta de lixo é feita por uma empresa terceirizada, não há sacos de lixo acumulados. Mas como a varrição é de responsabilidade da CONCAP, tem muita sujeira pelas ruas e calçadas. Já no sul da ilha, o acúmulo de lixo começou a ficar visível. Olha só o que nós encontramos às margens da SC-405, uma das principais vias da região e responsável justamente pela ligação desta parte da cidade com a parte central de Florianópolis. Só que este não é um fato isolado por aqui. O lixo está tudo aí, o lado de lá, o lado de cá, tudo cheio de lixo. Aí fica difícil, né? Fica tudo fedendo e fica complicado. Como se a grande quantidade de resíduos na rua não fosse problema suficiente, ainda há outras questões relacionadas a isso. Na minha rua, os cachorros tomaram conta, então fica o lixo tudo na rua. E fica feia a situação, né? Diante deste cenário, os moradores pedem providências. Eles fazem a greve e levam uma semana para voltar. Eles têm que decidir, né? Eles têm que decidir o que vão fazer para ajeitar esse lixo aí. Bom, em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que os funcionários terceirizados das intendências vão fazer uma força tarefa de limpeza no centro. Além disso, um edital vai ser lançado para que empresas terceirizadas assumam a coleta de lixo em Florianópolis durante a greve. Já o Sintrazen, em nota, disse que ainda não foi notificado sobre nenhuma decisão. A cada nova greve, a mesma discussão. A greve é considerada ilegal pela justiça. E sabe o que acontece? Nada. Nem a multa é paga depois. Quem paga essa conta verdadeiramente é aqueles que, além de tirar do bolso a taxa de lixo, agora ficam sem o serviço. Deixa eu mostrar para você os impactos. A gente preparou telas para explicar tudo para você como que a greve da capital já afeta os moradores. Greve dos servidores, eu vou falar da educação infantil, também conhecida por creches. Vamos lá. Cinco unidades estão sem atendimento. 16 unidades com atendimento normal. E 64 com atendimento parcial. Então, em cinco creches, os servidores estão de braços cruzados. Deixa eu seguir por aqui, porque ainda preciso falar da educação fundamental. Tem uma unidade sem atendimento, quatro com atendimento normal e 34 parcial. Próxima tela, a gente avança para entender como é que está o impacto desta paralisação. Nos centros de saúde, no Rio Vermelho, 75% aderiram. No Novo Continente, 75% aderiram. No Itacurubi, 60% dos trabalhadores estão de braços cruzados. E na ponta das canoas, 52%. O índice é um pouco menor de adesão. Vamos seguir. Ainda na área da saúde, deixa eu mostrar para você como é que está a situação nas UPAs. Radiologia das Unidades Norte e Sul, aderiram. Os profissionais da radiologia, braços cruzados. Os demais serviços com funcionamento normal nas UPAs. Última tela para você de casa. E o SAMU, Fernando Machado? Funcionamento normal, pelo menos isso. Quero parabenizar o servidor que, neste momento, está aguardando a negociação. Ô, Fernando, mas as pessoas não podem lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários. Greve. Greve acontece e pode acontecer no extremo, quando não existe mais nenhuma negociação. Porque quando um servidor, servidor, que passou no concurso e é remunerado para servir a população, renuncia da sua atividade principal, quem sofre é a população. Ou vocês acham que é o prefeito Topaz o que está sofrendo? Os servidores? Quem está sofrendo é o povo. Na hora que esgota todas as possibilidades de negociação, aí tudo bem. Se a justiça decreta a greve ilegal e, mesmo assim, nada acontece, nem a multa do sindicato depois paga, para que servem essas decisões? Ah, nunca tinha pensado sobre isso. Pois é, então para quê? Tanta decisão da justiça com multa. Se depois ninguém paga, ainda tem acordo, porque no final sempre tem um acordo que é muito menor do que foi pedido, em função da greve, e o povo fica aí, sem lixo. Vamos torcer para que nenhuma terceirizada, para que nenhuma terceirizada viva novamente aquela fase de dois anos atrás, que agora acarretou, inclusive, em operação por conta de uma contratação emergencial. Não é, Roberto Azevedo? Exatamente. Exatamente.